Filipe Amorim, Wesley Safadão, até que enfim, hein, juntou os dois, seus problemas acabaram, joga, joga O namorado dela brincou, só que ela acordou, na balada brutou, tá solta Por um tempo ela chorou, só que não demorou, com as amiga vai lutar louca Não precisa dele pra porra nenhuma, você só precisa agora se amar O namoro acaba, a festa continua, se solte e deixa essa vibe te levar Novinha não chora, sorria, que a vida é uma putaria Cê tá sentada na putaria, joga, joga na putaria, pro teu ex é só tristeza, pra tu é só alegria O novinha não chora, sorria, que a vida é uma putaria Vai, senta na putaria, joga, joga na putaria, pro teu ex é só tristeza, pra tu é só A alegria É o WS e o Felipe Amorim, senta na putaria, vai O namorado dela brincou, só que ela acordou, na balada brutou, tá solta Por um tempo ela chorou, só que não demorou, com as amiga vai lutar louca Não precisa dele pra porra nenhuma, você só precisa agora se amar O namoro acaba, a festa continua, se solte e deixa essa vibe te levar Novinha não chora, sorria, que a vida é uma putaria Joga, joga, joga na putaria, joga, joga na putaria, pro teu ex é só tristeza, pra tu é só A alegria Joga, joga na putaria, tenta na putaria, joga, joga na putaria É o WS e o Felipe Amorim, joga na putaria, vai